Abertura 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 Karolê Estabeça Boa festa, boa noite, menina, eu mandava, eu mandava brilhar. O pé brilhante, o pé brilhante, o pé brilhante, o pé brilhante, o pé brilhante. Que se chama, que se chama solidão, dentro dele, dentro dele mora um anjo. Que roubou, que roubou meu coração. O saco não dá, o pé, não dá, o pé, não quer. Ele mora lá na loa, não dá, o pé, o pé, não quer. O saco não dá, o pé, não dá, o pé, não dá, o pé. Ele mora lá na loa, não dá, o pé, o pé, não quer. Ele mora lá na loa, não dá, o pé, não dá, o pé, não dá, o pé, não dá. Ele mora lá na loa, não dá, o pé, não dá, o pé, não dá, o pé, não dá, o pé, não dá. Ele mora lá na loa, não dá, o pé, não dá, o pé, não dá, o pé, não dá, o pé, não dá. O saco não dá, o pé, 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 não dá Aplausos 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 La, 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 la...